com o show no padano, tudo contigo Vanousa. Opa, olá, boa tarde ouvintes da Rádio Gazeta, de volta aqui, é, pois é, porque a gente tá, olha, com um convidado super especial aqui na casa, dá um tchauzinho ali, ó. Tchau. Esse é o Xande, gente, não é o Xande da Carla Pérez, nem é o Xande da Joelma. Nem o Xande de Pilares. Nem o Xande de Pilares. É o Xande do Rio de Janeiro também, né, Jande? Sim, sim, sou do Rio. É o Xande do nosso sentimento, não mais, né, ex-nosso sentimento, já passou pelo The Voice, vai estar no padano nesse final de semana e passou aqui pra falar um pouquinho com a gente. Boa tarde, Xande. Boa tarde. Carolzita também aqui, essa não precisa apresentar, todo mundo conhece, né? Boa tarde, Raul. Boa tarde, galera. Boa tarde, Gazeta. Muito bom estar aqui, cara, muito legal ver uma estrutura fora do país, melhor do que o nosso país. Estrutura de rádio, onde eu viajei o Brasil inteiro fazendo rádio. E você vê que os nossos profissionais são os melhores, né? Só juntar a coisa boa. Como é que pode, né, cara? A gente criado num país que não tem estrutura quase nenhuma e chega aqui, eu vejo os brasileiros se virando no cinema. São os melhores, cara. Vou te falar, o nosso país é o melhor país, cara. Era pra ter tanta coisa boa, tantos recursos naturais, tanta riqueza. Tô sentindo que você tá ali, naquela faixa ali da maioria dos brasileiros. Tá meio decepcionado, né? Tô, cara. Tô muito decepcionado. Além de música, eu sou empresário também, eu invisto muito no meu país, mas você vê, você tem uma empresa hoje com 50, 100 funcionários, você não tem respaldo do governo nenhum. O governo não te ajuda você a manter esses funcionários. Pelo contrário, governo, você paga um funcionário no Brasil, você vai pagar três, dois funcionários. Dois funcionários. Você paga eles, os impostos, os encargos que vêm através disso, é mais um funcionário. Então, isso um pouco deixa a gente triste, entristece, dói o coração. É, nesse sentido, realmente, aqui nos Estados Unidos é bem mais fácil. Bem melhor, porque você vê a estrutura de sombra aqui, cara. O aparelhagem que vocês têm aqui, e você vê que não é caro, você vai sair pra comprar. Não, não é mais acessível, sem dúvida. No Brasil, são milhões e milhões de reais. Infelizmente, eu fico chateado. Quando eu vou pra cá, eu fico feliz, mas eu fico triste, porque você vê o disparate e a diferença é gritante. É, verdade. Mas olha, vamos falar de política depois. Vamos falar de música, que é pra isso que você veio aqui, né? Sim, sim. Aqui pros Estados Unidos, você veio fazer uma mini-turnê, isso? Sim, sim, eu tô fazendo uma mini-turnê aqui, vou botar no Padana, fazendo uma presencinha lá, um mini-show. Um mini-show não, um show inteiro. Show inteiro. Queria convidar os ouvintes que, as pessoas que estão em casa aí, no carro, que estão nos ouvindo, pra sábado agora, botar no Padana ao vivo. Botar no palco por volta de onze e meia, meia-noite, uma hora, depende. Mas eu vou botar lá, e a gente vai fazer um som maneiro, vai ser bem legal. Vamos ver se eu levo alguns amigos que cantam também. Pô, quero levar alguns amigos que cantam também pra cantar com a gente lá. Acho que é importante essa inclusão do brasileiro aqui, esse encontro entre a gente, vai ser bem legal. Com intimidade, eu vou descer do palco, eu vou cantar com todo mundo, vai ser bem legal. Vou fazer pedidos, vou fazer tudo, tudo que vocês quiserem ouvir. Que legal, e você que tá do outro lado aí, se tá se perguntando aí o que que ele vai cantar, porque tem o seguinte, tem uma galera que chegou recentemente, que certamente conhece o seu trabalho. Sim, sim. Mas tem uma galera também que já tá aqui há muito mais tempo, e que não está tão familiarizado com todos os sucessos do Brasil. Então fala um pouquinho da tua carreira, como que você começou. Começou no grupo Nosso Sentimento, que é de samba, né? Isso, é pagode. Como diz lá no Brasil, é um pagodinho universitário. Tá, pagodinho universitário. É um pagodinho mais populista. Fala um pouquinho aí dessa carreira. Então, eu comecei, na verdade, comecei em Santos, né? Cresci em Santos, eu já tinha um projeto em Santos muito legal, onde eu sou muito amigo e parceiro do jogador de futebol muito famoso. Quem? O camisador da seleção brasileira, o meu irmãozinho. A gente não vai falar da festa da irmã dele. Pode falar, pode falar. Sem problema, sem problema. Então tá, depois a gente fala. Esse assunto é tranquilo, a gente vai falar. É do Neymar, ele tá falando do Neymar. O Neymar era um grande amigo que eu fiz. Eu conheci o Neymar, mas eu tinha 12 anos, cara. Conheci o pai, a mãe, a irmã, pequenininha. E o meu tio, que é o Betinho, que trabalha no Santos, na base do Santos, descobriu o Neymar, Robinho, Diego, o Gabigol, vários jogadores do Santos. O meu tio, ele que garimpava esses jogadores, e me colocou lá no Santos, na época que eu tinha 12 anos, e fui jogar bola no Santos, comecei a ouvir pagode, eu ouvi pagode. Eu fui pra Portugal, quando eu tinha 17 anos, pra jogar no Aves de Lisboa. E não fiquei, porque eu senti muito frio. Na verdade, eu queria pagode. Essa era a verdade. Quando eu cheguei em casa, meu pai ficou doido. Pagode, futebol, anda ali junto com o Nadinho, né? Colado, colado, colado. E eu sempre estudei música, né? Meu pai, quando eu era criança, era um pouco meio hiperativo. Meu pai me colocou na aula de piano, pra estudar canto. E eu sempre estudei música, e me dediquei muito a isso. Então, quando eu me via no pagode, me via no futebol, não era... Eu amava, mas não era aquilo que eu gostaria de fazer. A música, eu consigo passar a minha emoção ali, naquele momento. E no futebol, nem tanto. Depende de outras pessoas também. Mas a música dependia só de mim. E eu consegui... Fui de Santos, eu fui pro Rio. No Rio, eu entrei no The Voice Brasil. Que foi muito bom pra mim. Fiquei no time da Claudinha Leite, no time do Michel. Qual o ano que você participou? 2015. Aí, The Voice foi pro Nosso Sentimento. Nosso Sentimento estourou. Explodiu. No Brasil inteiro. E quem veio pra cá antes, né? Não conhece, vai na internet, procura Nosso Sentimento. Vai achar. Tem muita coisa legal. E eu saí do Nosso Sentimento tem mais ou menos uns oito meses que eu saí do Nosso Sentimento. Ah, e recente. Recente. Pra poder seguir uma história sozinho. Vou te pedir um favorzinho. Deixa eu atrapalhar aqui. Se você puder tirar o chapéu. Ah, tira, tira. Porque você tá... Principalmente quando você baixa o rosto aí. Não aparece. Não aparece aí. Não tem problema. Mas a galera quer ver seu rosto. Isso. Olha pra mim, gente. Quem tá aí ouvindo aí, segue. Vai no meu Instagram. É Xande S2. Xande com dois Ns. E opção no final. S2 de coração. S2. Vai me achar. Faz sim. Ou... Sai um vídeo aí. Esse vídeo... É. Esse vídeo... A gente vai falar desse vídeo, né? Esse vídeo, vamos lá. Claro que vamos. Com certeza. Esse vídeo foi muito engraçado. Depois de falar sobre o vídeo. Deixa eu continuar falando sobre a minha carreira. Carreira. E o nosso sentimento foi uma história muito bacana. A gente viajou pro Brasil inteiro. Cara, foi muito legal. A gente chegou a ficar em primeiro lugar no Brasil durante muito tempo. Acho que quase um ano. Durante o primeiro lugar no Brasil de shows, de música, de sucesso. Mas aconteceu algumas coisas que ali no momento eu tinha outros negócios. Tinha um casamento na época. Hoje eu me separei, né? Tinha um casamento na época que tava andando muito bem. A gente tinha negócios fora do Brasil. A gente já investia fora. Onde? Eu tinha um negócio em Roma, na Itália. E queria abrir aqui. E como a gente já tinha casa aqui, eu vinha pra cá direto. Tentar estudar o mercado e ver o mercado. E é investimento na área de queijo? Na área. Eu tenho água de coco. Chama Coco Brasil. Ah, ok. E tenho açaí também. Chama açaí Brasil. E eu queria introduzir esses produtos fora do Brasil. Pelo nome e também pelo gosto brasileiro. Acho que todo brasileiro gosta de uma boa água de coco e do bom açaí. E eu comecei a perceber que aqui teria mercado, muito mercado pra isso. Que tem muito brasileiro e é um lugar quente. Aqui eu costumo falar que é o Rio de Janeiro que deu certo. Aí é mesmo. É bem parecido. Vocês compararam comigo. Aqui é o Rio de Janeiro que deu certo. Então eu falei, pô, eu preciso levar isso pra fora. E comecei a estudar, estudar o campo de mercado. E comecei a me dedicar mais a isso, ao negócio. Do que muito mais a música. E ali eu me separei e retomei minha carreira de novo. Agora no Brasil. Fazendo bastante show no Brasil. Principalmente no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro. Em São Paulo também. São uns grandes nichos ali de show. Mais de pagode, de show. Mas de show de noite, né? Então eu circulo por esses dois ambientes ali. Rio e São Paulo. E hoje, agora eu tenho essa nova oportunidade que o Padano me trouxe aqui. Carolzinha. Que eu tenho o maior carinho pra essa pessoa. Que, vou te falar, é difícil achar pessoas boas no mundo hoje. E quando você encontra, você até assusta. Você fala, será que é de verdade mesmo? Me diga aí, pra eu saber de verdade. Ela é uma... Poxa, essa menina é muito, muito demais. Você que é brasileira e que tá perdido, cara, aqui. Procura a Carolzinha. Ela faz você achar o caminho. Às vezes é um mau caminho, hein, Carolzinha. Não, não, não fala isso não. Ela é maravilhosa. Algumas vezes. Bem pouquinho. Ela é maravilhosa. E aí, o Padano me deu essa oportunidade de vir trabalhar aqui, de vir mostrar meu trabalho. Eu tenho show aqui, tenho na Califórnia depois, alguns shows. Olha, legal. Bem legal. Tá bem legal. Na Califórnia, onde que você vai se apresentar? É a Temple e tem mais uma boate que eu não sei o nome lá na Califórnia. E quando? É, dia 1º e dia 2. Califórnia e São Francisco. São Francisco. São Francisco. Então tá aí, olha, a gente, como é o WebRaid, a gente também tem audiência lá na Califórnia. Você fica ligado aí, já sabe, vai lá ouvir um pouquinho do pagodinho romântico, né? Eu vou cantar tudo, sim. Geralmente, aquilo que você falou. Tem muita gente que veio pra cá há 10, 15 anos, que não tá ambientada com o que tá rolando no Brasil. Nem ouve. Gosta de um pagode, mas gosta de uma coisa. Mas eu vou cantar também um pagode 90, pagode... Pode? O que você quer? Vou te dar uma palhinha. Que palhinha? Que palhinha? Uma palhinha? Ah, quero ver. Que palhinha que você quer? O que você quer ouvir? Canta aí um pouquinho do seu maior sucesso. Eu vou me declarar com a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois te dar uma caixinha com o anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Palhinha tá bom Olha aí Mandou bem E olha, por que que não ficou no The Voice? Fiquei, fui até a final, perdi na final Ah, você foi até a final? Fiquei até a final Então esse ano deve ser um dos poucos que eu não acompanhei Que eu não tô lembrando Foi defendendo o samba que você é? Não, porque eu entrei cantando MPB e AMB um pouco Mas eu também cantei samba e cantei pagode Ah, tá Mas assim, a minha Eu entrei cantando Djavan Fiquei cantando Meu bem querer, meu encanto Tô sofrendo tanto Fiquei cantando isso E depois eu cantei uma da Alcione Fiquei cantando algumas coisas Alexandre Pires Depois cantei Tiago Depois cantei Ia cantar Steve Wanda, que eu amo Que eu acho que é um ícone musical Mas sem dúvida Tem que ser respeitado Aliás, meu próximo questionamento seria Em relação a isso, qual que foi o grande O grande ídolo de vocês No nosso sentimento Quando você resolveu começar a carreira Teu ou do grupo Quer dizer, qual foi a maior inspiração de vocês? Assim, a gente escuta muito fundo de quintal, né Lá no Brasil, acho que o samba O samba fundo de quintal Acho que é uma escola Cacique de Ramos, lá no Rio Onde nasceu o samba Onde foi criado o samba Portela Onde tive o prazer A honra de fazer vários shows São berços do samba Acho que A minha cultura é o samba Não posso falar que a minha cultura é outra coisa Eu vi o samba Mas eu aprendi a ouvir outras coisas Mas o samba Na verdade, fundo de quintal Exalta a samba no começo, lá atrás São coisas que me remetem a coisas boas Que eu ouço e fico feliz E ali é minha escola Essa é a minha escola Pô, legal E, olha A gente tem que falar do vídeo Vou falar Tem que falar da polêmica Porque, afinal Eu tenho que fazer meu trabalho jornalístico Gente Deixa eu falar como é que eu reconheci Fala Como que você reconheceu Carol, fala A Luísa me chegou Cara, tem um cara bacana pra te apresentar aí Que vai estar se apresentando no padrão E tal Eu falei, pô Vou passar no padrão pra me conhecer ele pessoalmente Que eu já estou sabendo que está marcado o show Bom, nem sabia na hora que eu vi que era ele Eu falei É um prazer Essa aqui é a Carol Eu falei, caralho É o cara do vídeo Gente, eu não sou Vou me disfarçar E eu olhei pra cara dele Eu falei, desculpa, cara Eu te conheço como o cara do vídeo Eu te conheço de algum lugar O cara do beijo Da boca do Davi O beijo mais famoso do Brasil Eu te conheço do vídeo do Davi Brasil Você falou assim Gente É o David, é a verdade É o David Brasil É um vídeo polêmico aí Vamos falar O que que aconteceu Polemizou Dá pra ver primeiro que o David dá um Eu estou completamente Dá uma agarrada ali Trelocada Foi o seguinte Esse vídeo O mais importante que se diga Desse vídeo É a questão do preconceito Independentemente da minha opção sexual Que o nego pergunta E aí, Xande? Porque muita gente me conhece Sabe da minha fama no Brasil Muita gente sabe Depois você fala qual que é a sua fama Não, não posso falar Deixa para as pessoas falarem Então, eu Assim Eu sempre fui um cara muito mulherengo Sempre Muito E não tem porque eu falar Eu ficava olhando Não tem mulherengo no Rio Não tem, né? É, não tem nenhum Então, não tem porque eu falar Nas redes sociais Do que eu sou Do que eu não sou Ficar me defendendo Ficar falando Não, foi verdade Aconteceu sim Aquele beijo foi verdade Não foi As imagens estão ali Para falar Por si só Mas foi uma coisa Combinada entre Eu estava na festa da irmã do Neymar Da Rafaela Aniversário Fazem acho que 3 meses Se eu não me engano Esse vídeo foi gravado Eu estava na Aniversário da Rafaela E o Neymar estava com a Bruna Marquesina Que é namorada A futura esposa Eu creio eu Recém-operado O Neymar estava operado E estava com o pé para cima A gente estava conversando Batendo papo Porque fazia Acho que um ano Que a gente não se via Muito feliz de se ver E tal Até molhei ele Inclusive Eu estava muito doido Molhei ele de bebida Ele me deu um A gente brincou E tal Aí eu estava em pé Do lado da pilastra E nisso O Neymar chamou o David Nessa festa Detalhe Ninguém podia entrar De celular Só tinha celular O Neymar A Rafa A Bruna E o David Estava com o celular dele Só os 4 Estavam com o celular Que eu vi E eu falei Cara Bom Eu vi os dois conversando E tal O Neymar sorriu para ele Chamou o ouvido dele E sorriu para ele Eu estava muito louco Só lembro disso Quando eu passei O Neymar estava com o celular Apontado Eu olhei assim Eu falei Cara Passei O David Me puxou E me deu um beijo Eu via só a luzinha do celular dele Acesa Eu falei Cara Para que você filmou Ele filmou Apaga isso Ele não Ele soltou Num grupo Que a gente tem de amigos Que nós temos um grupo Desde BBM Do Blackberry Que é só usado Até hoje Quando passa de aplicativo A gente muda o grupo Mas o grupo São as mesmas pessoas E jogou no grupo Aí foi zoado No grupo Durante acho que um mês Acho que uns 20 dias Foi zoado todo dia E depois Quando eu falava no grupo Alguma coisa Eu jogava o GIF Embaixo Se fosse algum assunto sério Eu jogava Quando eu falava alguma coisa Eu jogava o GIF Embaixo desse GIF Resumindo Foi uma sacaneada Do nosso crack Foi uma sacaneada braba dele Aí eu não sei como Eu sei como Alguém do grupo vazou Alguém do grupo vazou Acho que foi até ele mesmo Uma vez ele fez a brincadeira comigo Ele estava no Barcelona já Estava no Barcelona E eu estava enchendo o saco dele no telefone Porra Me responde cara Estou falando com você Aí ele foi no Twitter E colocou assim Xande Me liga nesse número E botou meu número no Twitter Cara Meu telefone travou Tive que trocar de número Meu telefone travou Sério Não conseguia falar Eu pegava o telefone E não conseguia falar Tocava Tocava toda hora Número outro Número outro Aí tocava outro Aí tocava outro número Aí tocava outro número Eu falava Eu tive que trocar Fui na época no Brasil Eu vi Fui na Vivo Eu quero trocar de número Por que tu vai trocar? Porque olha Eu ligava o telefone E não falava de ligação Ligação, mensagem E ele falou É, ele é muito Ele é o moleque Ele não dá Não dá com ele Se der mole Pé dele Aí Esse vídeo visualizou Foi um vídeo que Hoje no Brasil Se eu não me engano Ele ficou A semana toda Entre os primeiros vídeos Do YouTube Que tem no YouTube também Todos os canais Desse tipo de Assunto no Brasil Falando Esperando a minha resposta A minha resposta Vai em forma de Acho que vai em forma de amor Porque eu acho que Sem sacanagem nenhuma A gente sofre tanta coisa No país Um país que se preocupa Com tanta coisa boba Ao invés de se preocupar Com a política Nego se preocupa Com o Big Brother Nego se preocupa Com um beijo Que um viado dá no outro Nego se preocupa Com um beijo Que uma mulher dá na outra Nego vê novela Nego não vê Eu estava numa conversa Bem legal sobre isso Com um amigo Aí veio um outro cara Não, mas você viu O que aconteceu Cara, que novela O Brasil está acabando Nosso país está desmoronando E isso é o problema Do brasileiro Ele se atenta A tão coisas baixas Coisas bobas Discussão Se você vê discussão Na minha rede social Eu não respondo Mas se você for ver As discussões Que tem aqui Nas redes sociais Você fica abismado Você fala Cara, como é que pode Tanta gente ser assim Ter tão coração ruim E fútil também Porque Não me define Aquela imagem Não me definiu como Aquele beijo Não me definiu Aquele beijo Não me definiu Como hétero Ou não hétero Ou Sabe Me definiu como um homem Ali que Estava naquele momento E aconteceu Eu não vou defender bandeira Eu não defendo bandeira Eu não estou defendendo bandeira Não quero nem pegar isso pra mim Deixo bem claro isso Mas que foi um acontecimento Foi um acontecimento Que gerou muita polêmica Sim E está explicado Foi uma brincadeira Que aconteceu Aconteceu Sim Mas foi uma brincadeira Não foi uma coisa que Foi com sentido Tanto é que se você Vai reparar o vídeo Eu estou com os braços Para baixo Estou completamente Insane Descido Com cachaça Dá pra perceber Aconteceu Rolou Não, mas dá pra perceber também Que ele Só que o David Brinca muito O David é um cara Ele fica postando Na rede social dele Onde ele vai Porque é o trabalho Ele também é conhecido Ele gosta de beijar Todo mundo Ele gosta de suero É o beijoqueiro Da nova geração Eu vou te falar Um cara com coração Gente Um cara maravilhoso Um cara gente boa demais Um grande amigo Um grande parceiro Que nunca Os advogados Mandaram mensagens Processam Nunca vou fazer nada Contra o David Contra o meu irmão Neymar Pelo amor de Deus Somos amigos Aconteceu sim No começo Quando eu recebi As primeiras mensagens Eu fiquei meio preocupado Meus filhos receberam o vídeo Meu filho mais velho Recebeu o vídeo Eu fiquei muito triste Com a mãe dele Ele me ligou e falou Mas eu expliquei Para o meu filho Como é que foi a brincadeira Ele entendeu E o mais importante Fica a dica Que eu não respondi Ninguém na internet Não briguei Não discuti com ninguém No Brasil Rolou muita reportagem Estou esperando chegar Para falar sobre isso Alguns programas de televisão No Brasil Mas eu estou tranquilo Porque eu sei do meu coração Sei quem sou eu Eu não preciso provar Para ninguém nada Entendeu Se eu sou hétero Se eu não sou Se eu sou gay Se eu sou bi Se eu sou tri Eu sou tetra Engraçado o vídeo Que o Dave Mandou Falando que você vai estar no Padano E falou Beijo mais gostoso É ele falou Aquele safado Foi para provocar Ele fez um vídeo Ele fez um vídeo De divulgação Para o Padano Ele vai estar aí O beijo mais gostoso Do Brasil Mas é um cara Muito gente boa Um coração Puxa Puro Gente boa Gosto muito dele E o mais importante É a música Que a gente vai estar No Padano Lá agora Na Sábado No sábado Às 10 da noite Vai abrir a casa Eu posso ver Que vocês cheguem cedo Porque com certeza Vai estar cheio Pegar sua mesa Tomar seu negócio Bem tranquilamente Para a gente poder Fazer uma festa Bem bacana Bem bonita Com o Brasil Classificado Se Deus quiser Ah sim Amanhã também Eu vou estar lá Amanhã vai ter Jogo do Brasil Eu vou estar lá Tarde lá Amanhã Duas horas da tarde Se Deus quiser Mas chega também Chega em um e meio Uma hora Porque vai estar cheio Também o Jogo do Brasil Já tem bastante reserva E eu vou estar lá Para receber vocês Eu vou estar lá Só para fazer uma Uma sincera Como diz Eu vou fazer uma ceninha lá E Vai distribuir beijo Ou não? Ah se tiver Eu vou ter certeza Que eu vou estar Com o meu telefone Do seu lado Tá? É Eu sei que você Na internet você manja Porque você Você é complicado É difícil Eu acho que é mais perigoso Estar perto de você Do que perto do David É quase isso Já que a gente estava falando Do Neymar Vamos falar Claro de seleção Até porque você também Foi jogador E tudo mais Como que você está vendo A seleção E principalmente As críticas Que tem sido feitas Ao Neymar Sim Eu acho que o Neymar Eu acho que o Neymar tem 26 anos O Neymar tem uma responsabilidade Muito grande nas costas Que é O Neymar é o camisa 10 do Brasil O Neymar é o jogador mais caro Valioso do mundo Sabe Está indo para o Real Madrid Talvez Talvez esteja indo para o Real Madrid Com um valor absurdo Do absurdo de grana Que a gente Você foi um furo? Talvez não Foi não Talvez 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 o Real Madrid Com um dinheiro Imenso Que a gente sabe Que para ele Não faz diferença Mas eu creio que não Mas para a carreira dele faz É um cara que tem uma responsabilidade Nas costas muito grande Você viu que no final do jogo Ele ajoelhou e chorou Não foi porque fez o gol Foi porque Ele tirou ali um peso Que ele estava 3 meses Sem jogar futebol Praticamente operado E o cara que ama futebol Que ama cantar Não fica muito tempo sem Ele fica mal Fica mal Fica doente E eu acho que a seleção Está no caminho certo Eu acho que Copa do Mundo O time começa a gole Eu nunca vi o Brasil Começar goleando Copa do Mundo Eu não lembro De ter visto o Brasil Com 4, 5 Não tem É jogo difícil Jogo truncado Quem joga futebol sabe As equipes que vem jogar Conta o Brasil Jocam 4 linhas de 4 atrás Não tem como passar É difícil Tem que ficar tocando a bola Sempre E o Brasil tem que ter paciência Eu acho que o brasileiro E essa Copa está muito equilibrada Está difícil Ainda mais agora Com o crescimento da Bélgica Que a gente viu A França tem um timaço A Alemanha Não é brincadeira Entendeu? Será que vai dar a Alemanha Aí nas oitadas? Eu acho que vai Criou que vai Tomara que dê Que a gente passe Logo e pronto O principal do nosso país Do pensamento do brasileiro É apoiar a seleção Eu assisti os jogos O jogo aqui nos Estados Unidos Estava num bar Em Miami O cara xingando o Brasil O cara xingando O cara xingando O Neymar Tira ele Tira ele Ela fez um gol Você é o melhor do mundo É isso aí Então o brasileiro É muito passional Passional Que nem o Argentina Também O Argentina está passando Um sufoco também E é um time que se passava Trabalha depois No mata-mata É camisa O time que tem camisa Brasil igual ao Brasil Argentina, Alemanha Itália que não está na Copa Mas são times de camisa Alemanha São difíceis de você jogar Sabe? E ainda mais quando o time Vem jogar contra você Igual vai jogar a Sérvia amanhã A Sérvia é um time alto Um time forte Fisicamente E é um time que vai jogar Nessa linha de quatro Atrás da linha da bola Só se defendendo Esperando o cruzamento Na hora para fazer o gol Se o Brasil não conseguir Tocar a bola igual tocou Agora vai ter o Douglas Costas O Douglas Que é um jogador Para mim Que tem que ser titular urgente Que tem uma velocidade Habilidade O Willian não está tão bem Ele já machucou Entendeu? O Neymar está 100% Está zero dor E o Neymar só vai entrar em forma Mesmo a partir das oitavas Que ele vai estar 100% em forma Está um pouco também Se economizando Porque ele está Quando você vem de contusão Você fica muito tempo parado Fisicamente Quando você vai dar um arranque Você pode ter algum problema muscular Então acho que ele segura Muito ainda Um pouco Até o corpo acostumar Com o impacto Do deslocamento O futebol não é O futebol não é Não é uma coisa Que você corre intensamente Em todo momento O futebol você dá vários tiros Vários piques Em direção a bola Então isso que é o problema Da lesão Então acho que ele segura Um pouco Eu acho que ele está preparado Também para a pressão Eu acho que ele está preparado Será que a gente vai para a final? Eu acho que a gente vai ser campeão Eu acho que esse ano Eu acho que está com cara de campeão Vai ser sempre assim Difícil A gente tem aqui um bolão No Gazeta Eu quero saber aí Qual a opinião de vocês aí Amanhã 3x1 Brasil 3x1 E você Carol? Fala aí Calma aí Quer eu jogar amanhã mesmo? Brasil serve Terra aterrissando Carol 3x0 Está otimista É a cerveja? É a cerveja Não é a serpa não É não A serpa é outra parada Outra parada Ok Só vou lembrar aqui De uma brincadeira Que eu até falei para ele Que o cliente chegou para mim E eu vou beber até cair Eu vou beber até Neymar Eu gostei dessa palavra Essa é boa mesmo Tem um bar no Brasil Que diz que vai dar Uma cerveja grátis Para toda vez que o Neymar cair O Padano vai fazer isso também Amém Senão vai cair também Brincadeiras à parte A gente ama o Neymar E a gente só quer vê-lo em forma E fazendo o que ele faz melhor Acho que as críticas em cima dele É só para o crescimento dele Pessoal Ele entende isso Ele é um cara que é muito Ele é muito É um menino muito Assim Iluminado É um cara que Eu vou te falar Eu sou muito fã dele Assim como pessoa Que eu conheço o Neymar Como Eu não conheço Eu não vejo o Neymar como jogador Eu vejo o Neymar Como um homem Neymar Como um menino que cresceu E eu vi Eu conheço a essência Sabe assim Então Eu vejo que ele sofre Com algumas coisas Mas que ele se mantém firme E ele rebate em campo Isso é importante Os melhores lances Você pode ver aqui do Brasil Que saem do pé dele As melhores jogadas Saem do pé dele Ele tem muita responsabilidade No campo Com a bola no pé E ele sabe disso Isso que é legal É legal Difícil se ele tocasse a bola Para o lado Aí seria mais fácil Não seria Para ele Vai lá você Mas ele não faz Ele chama a responsabilidade Para ele É verdade Então aí Fim do futebol Vamos voltar para a música Só para mandar aquele recadinho Último Carol Chama a galera De novo Amanhã A partir das duas horas da tarde Cheia e cedo As reservas Estão quase acabando Liga para o Padano agora E faça a reserva E vamos assistir o jogo Com a gente E sabadão Tem esse cara aqui Essa estrela Rapaz Que voz maravilhosa Prazer de ter conhecido você Alexandre Você é uma pessoa iluminada Que deseja tudo de bom Uma declaração Quero um beijo depois Eu vou filmar Por favor A partir das dez horas da noite Vai lá assistir o show desse cara Que ele vai Tenho certeza que ele vai dar o melhor Dele para você Tem o Marcos Lucas também A abertura lá Do Marcos Lucas E de Jay Mazinho Beleza Lembrando que amanhã também A gente vai ter de Jay Mazinho Após o jogo Ou seja A gente vai lá Vai curtir Vai beber E vai cair Vou arrumar um violão amanhã Pra cantar lá amanhã O voz violão Vai lá geral Vai ser muito maneiro Vai lá Então tá todo mundo convidado Olha obrigado Mais uma vez Oi Posso deixar aqui um Pode e deve Um telefone pra contato Deve Pode Pode Fala aí Vou deixar um telefone pra contato Aqui pro meu show Gente quem quiser Não é o do Neymar não Não O Neymar não pode Senão ele me mata Vou deixar aqui o telefone De um grande amigo E empresário Que é o Everaldo Que é um cara que me trouxe pra cá Foi o primeiro cara que teve a ideia de me trazer pra cá Quem quiser falar com ele aí Trocar uma ideia Se tiver alguma ideia pra botar eu aí pra limpar a piscina Mentira Mentira Com a voz dessa gente Então É 786-210-8070 8070 Isso Número da sorte Everaldão 786-210-8070 O número se você quiser contratar aí Essa personalidade aí pra fazer um showsaço aí pra você Seja aí em qualquer local Xande Oi Brigadão Obrigado Carol Acorda Carol Obrigado a vocês pelo carinho Pelo respeito Pelo espaço aqui Parabénsar de novo a Rádio Gazeta Pela estrutura Fiquei boquiaberto mesmo Fiquei muito feliz de ver Parabéns pela estrutura de vocês Contem comigo com o que precisar Pra gente poder fazer aqui juntos Nós vamos fazer E vai ser um prazer fazer parte dessa família aqui Eu já me sinto parte disso Obrigado pelo carinho Brigadão vocês Olha todo mundo Vai lá conferir o Xande no Padano Sabadão Amanhã jogo do Brasil também Padano Padano Isso Padano Vai no Grill Pode ter Hoje tem rodízio Rodízio de pizza Rodízio de pizza Hoje tem pizza lá Mentira Tem pizza de calabresa É o meu amigo Jack Calabresa tem Tem pizza de calabresa Aqui nos Estados Unidos Mas nós somos um restaurante brasileiro E tem olha o melhor pizzaiolo do mundo É meu amigo Michael Jackson Michael Jackson tá lá É meu amigo Na pizzaria Então vamos pra pizzaria hoje Comer pizza Gente Carboidrato é bom Então tá gente Brigadão Valeu Foi Fernanda Brigadão Amores da minha vida Gazeta Parceria aí Pra sempre Valeu Valeu Beijão É isso gente Até mais Até mais E a Rádio Gazeta News Segue conectada Você no nosso app 24 horas por dia Agradecendo muito A presença do Xande Da Carol Todo mundo convidado Pra estar então no Padano Amanhã Curtindo o jogo da seleção E no sábado Com o show do Xande A gente segue com a nossa programação Fique ligadinho aí Na Rádio Gazeta News Espero vocês Na Apple Store O app